Vou te contar uma coisa, eu sou profissional, sabe de quê? De seguir em frente. As coisas na minha vida nem deram errada ainda, e eu já tô seguindo em frente antes, que é pra agilizar o processo, sabe? Se você, assim como eu, segue em frente antes de o pior acontecer, deixa o like, se inscreve no canal, comenta e tchau!